Olá, tudo bom? Eu sou Fabiana Corrêa, sou editora de Forbes, estou aqui hoje para apresentar o Forbes Cast junto com o casal Flávia, Alessandra e Otaviano. Eles vão falar de negócios, de como que é a vida deles em família, como que eles dividem uma série de coisas, de questões da vida, de feminilidade, de feminismo, de maturidade. A gente tem um monte de assuntos para conversar hoje, não é? Muito. Maravilhoso, estou empolgada já aqui, hein, gente? E é um prazer estar com vocês. Enorme, enorme. Com você, Fabi. Aliás, Fabi, salva de palmas pela elegância, tá tão linda. Sim, minha salva de beleza, gente. Ah, maravilhosa. Não, você, incrível. Que prazer estar com você. Bem-vindo, gente. Muito legal. Muito obrigada. Muito bacana. Obrigada por estarem aqui com a gente. Então, eu queria falar do que é mais recente. Vocês acabaram de lançar mais um negócio, estão envolvidos em mais um negócio como casal, né, como casal de celebridades, artistas e também empreendedores. Então, queria que vocês contassem de onde veio essa ideia. Por que que vocês entraram nesse, nessa área, nesse mercado, né? Por que que vocês aproveitaram esse mercado, que é um mercado que tá crescendo, né? Pessoas hoje estão fazendo ginástica em casa, treinos em casa, enfim. É, acho que começou muito forte, né, durante a pandemia e muita gente aproveitou e ficou. Então, vocês lançaram o treino e eu queria que vocês contassem um pouquinho disso. Como que começou essa ideia? Como que foi gestada essa ideia? Vamos lá, vamos começar do início, um pouquinho antes da pandemia, né? Quando você saiu da Globo. É, quando eu saí da Globo em 2019, três perguntas orbitaram bastante a nossa cabeça. Compartilhamos os mesmos. Flávia sempre me apoiou muito nas decisões e vice-versa. Então, também compartilhei as reflexões que na época eu fiz para poder apontar o futuro, para onde eu queria ir. Três perguntas foram fundamentais, né? O que queria fazer, com quem quero fazer e como queria fazer, né? A primeira pergunta levou para uma série de apontamentos e apareceu a fundação da agência family, da criação de um polo próprio para poder fazer o gerenciamento da carreira, porque era fundamental para potencializar tudo. E a agência family hoje nada mais é do que a nossa agência, a gente gere as nossas próprias carreiras. A agência de agenciamento, né? É de agenciamento, né? Então, temos um time talentoso, competente lá dentro, bastante gente já que faz a gestão artística e ajuda a fazer a gestão artística e de negócio. Eles trouxeram metade para cá, né? Exato. Vocês não estão vendo, mas tem umas 30 pessoas ali junto com ele. Porque é imprensa, porque é o digital, porque é alguém que fica... Todos os times, é. A gente sempre tenta potencializar todos os nossos acontecimentos para exatamente fazer o ecossistema da coisa acontecer. E aí, na época, a gente começou a abrir, fez um pequeno war room, olhando um para o outro aqui, de ideias, percepções sobre nós mesmos, individualmente, como casal. E um dos planetas que surgiram de maneira bastante potente e latente ali com relação à imagem da Flávia. E a pergunta era muito onde a gente queria estar, mas ainda não estava, né? Porque, assim, dentro do nosso branding, como artista e como marca, a gente queria entender onde é que a gente estava atuando, o que a gente já havia atuado, onde a gente não estava. E esse planeta que surgiu de maneira bastante potente foi do bem-estar e da inspiração ligada à saúde e ao fitness. Porque a Flávia, por exemplo, não tinha um momento que ela não ia para a academia, que não era flagrada por um paparazzo. E a gente percebeu isso. Falei assim, amor, olha quantas fotos. Já fazia parte da marca dela. É, é. Da mulher inspiradora, porque se a mídia está buscando... E sempre foi um lugar verdadeiro meu, que eu sempre levava para as pessoas da importância de ter atividade física na vida. Aí, quando a gente percebeu naquela pesquisa interna nossa, dentro da family, sobre locais e segmentos que a gente não atuava, que poderiam fazer sentido, esse do bem-estar ficou ali quicando antes da pandemia. Chegou a pandemia, né? Aí veio a pandemia e que potencializou ainda mais essa certeza que trouxe a necessidade da gente fazer o treino à distância. Comecei a ver players que estavam também surgindo no mercado de maneira absurda. É. E passei a fazer uma série de treinos com o Rafa, que é o meu personal já há anos e que está na plataforma com a gente. O Rafael, além de personal, ele é um grande estudioso, ele tem doutorado, então ele entende a fundo o corpo humano de forma individualizada de cada um. E aí, durante a pandemia, a gente entendeu que, opa, olha só quanto treino a gente está fazendo à distância e dando resultado e pode fazer acontecer. Acabou a pandemia, nisso, durante a pandemia, a gente foi passando pelas transformações, mais ainda mergulhando no universo digital, se remodelando, nananá. Quando acabou a pandemia, me juntei ao Rafa e a gente... Foi num papo, não, foi num papo informal, né? Que a gente estava contando que a ideia de fazer o treino, até então não tinha nome, estava muito latente entre nós aqui, né? E a gente já estava com alguns preceitos, alguns pilares já começando a ser fincados e quando a Flávia compartilhou dessa vontade com o Rafa, o Rafael, no treino dele, falou assim, eu também estou com essa vontade. Também estou com a vontade de lançar uma plataforma onde a gente possa levar... Estava no ar. Estava no ar, para os dois lados, assim. Mas aí a gente falou, Rafa, não é busca do corpo ideal, barriga tanquinha, corpo sarado. Não é isso que eu quero. Eu quero o caminho, a verdade que eu venho trazendo até agora. Não é só isso, né? Porque tem gente que busca isso. Talvez isso seja até a consequência, mas o nosso foco é vamos botar o treino que a atividade física precisa fazer parte da vida e constatamos isso durante a pandemia, da necessidade da urgência de se ter para a saúde mental e ligada ao bem-estar, que é exatamente isso. Corpo sã, mente sã. Vamos criar essa cadeia aí e conseguir levar para as pessoas com informação. Que muitas coisas que eu tenho acesso, que eu aprendi com o Rafa, com outros profissionais, enfim, que nós temos acesso, a maioria da população não tem. Então vamos criar uma vertical lá dentro para a gente, que são os nossos videocasts, onde a gente leva informação com troca de profissionais, de doutores. Mas das mais diversas e imaginadas, imagináveis, áreas possíveis, assim. De inspiração a realmente... De moda, por exemplo, a moda fitness, o fashion fitness até... Porque hoje esse é um assunto. Tá aí, né? Na rua. É um assunto, tá aí. Na época que eles faziam com a camiseta furada para a academia. Exatamente. E o moletom... Você vai da academia para o trabalho e ok, né? E o moletom que está aqui, você vai para a academia. E é isso. E a gente também entendeu que a partir dessa percepção era, a princípio, criar um pilar metodológico. E o Rafa, junto com a gente, desenvolveu uma plataforma de... Um pilar de conceito que é muito interessante, que é o treino, a partir de tudo. Nutrição. Aí vem gestão do sono. A gente já convidou a presidente da Associação Brasileira da... Como sono é importante? As pessoas nem têm consciência de como é importante. Aí tem a gestão do estresse, né? E em quinto lugar, o senso de comunidade. Aquelas pessoas que querem... Estão reunidas por um mesmo objetivo, fazer parte, sentir incluído dentro de uma... E que tem que haver sempre, né? Esse senso de comunidade, seja onde for. E aí, a partir disso, a gente começou a desenhar o negócio. E somos uma startup que parece grande, que tem espírito de gente grande, cara de gente grande. Criamos a marca, o treino, a partir do conceito de que o U forma não só um sorriso de bem-estar, mas tem também o U de universo. E tem um victory pose, quando a pessoa cruza aquela linha de chegada, tem aquela vitória para cima. E nessa linha de informação, a gente cruza tudo, desde a moda fitness até o mais profundo, onde a gente trouxe para o setembro amarelo agora. A gente vai falar da prevenção do suicídio. Com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Com o presidente da Associação de Psiquiatria. O assunto é sério lá dentro, né? É leve, é sério, é inspiracional. Mais pessoas de peso para levar ansiedade, depressão. Como a atividade física faz diferença em todos esses setores, quando ela faz parte da nossa vida, né? Taviano, você falou da transição de carreira, né? Sair da Globo e você já está empreendendo, já tem outras, está envolvido em outros negócios. Sim. E agora você está lançando mais um e colocando no guarda-chuva de uma agência que atua com a Flávia. Isso, é. Como é que foi essa transição de carreira? Como você está encarando isso? Porque eu sei que poucas pessoas vão ter uma história parecida com a sua, mas muita gente tem que fazer ou quer fazer uma transição de carreira. Muitas vezes, ou porque a gente teve uma série de demissões agora, ou porque as pessoas querem mudar de vida, não querem mais, de repente, trabalho presencial e porque querem mais flexibilidade. Enfim, cada um tem suas questões. Mas como é que você encara isso? Como você se prepara emocionalmente? Como você lida com, de repente, estar numa rotina que não existe mais? Ou ter colegas que você via sempre e agora você vai ver de vez em quando? É. Enfim, tem uma perda e tem os ganhos, né? Imagino. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, até falando hoje um pouquinho mais cedo, eu acho que, acima de tudo, nós somos artistas. Antes de sermos empreendedores, sermos pessoas quietas e gostam de fazer coisas diferentes em vários caminhos, a gente, acima de tudo, é artista. Então, quando a gente estava lá na TV Globo, Flávia, ainda é uma contratada de longo prazo na TV Globo. Mas em 2019, quando eu me percebi num local um pouco estranho para mim na TV Globo, sem uma certeza absoluta do que eu faria no próximo passo, isso me gerou uma inquietude. Eu falei, hum, eu estou muito na mão dos outros, da decisão dos outros. Eu queria assumir as rédeas completas da minha carreira. E eu já empreendi em outros segmentos há muitos anos e em outras coisas que nada tinham a ver com a minha carreira. Eu nunca tinha, por mais que a gente fale que a gente é empreendedor de nós mesmos, né? A gente sempre se vendeu, a gente sempre se defendeu, sempre foi para cima acreditando nos nossos talentos. Eu acho que há um momento em que você precisa virar a chave definitiva. E eu entendi que aquele 2019 foi muito definitivo, porque o pensamento caiu que nem uma bigorna na minha cabeça para que eu virasse a chave. Sem querer, antecipei um passo de revolução, de transformação da própria TV Globo. E eu consegui até me distanciar um pouco desse momento de um estado de alerta muito grande entre os colegas em especial. Você está preparando algo já. É. Em 2019 a gente começou a imaginar. Quando eu estreei meu último programa na casa, chamava Tá Brincando, tinha saído do video show depois de cinco anos, eu estreei o Tá Brincando, eu lembro que eu falei para a Flávia, no primeiro dia que eu vi o Tá Brincando, eu falei assim, tá demais, mas não é isso que eu quero. Acho que eu quero ir para um outro lugar. E o Will Smith, na época, tinha acabado de abrir o seu canal no YouTube. E o Will Smith, na época, foi um ponto de inspiração muito grande. Um cara como ele, do porte dele, com tudo que ele tem a mais, em termos de carreira, em termos de grana, em termos de tudo. De realização. De realização. Se dá ainda, se bota mais uma cara a tapa. Porque quer, né? Porque quer, é porque ele percebeu que também era preciso se reinventar. E foi isso que eu busquei. Eu busquei uma reinvenção para, primeiro, ter as rédeas da minha carreira sobre a minha gestão, poder fazer coisas que eu realmente ame e pudesse observar, e eu pudesse determinar qual é o meu próximo passo e para qual caminho, qual direção eu queria determinar. E isso me motivou muito. E a Flávia foi uma parceira, já foi uma sócia. Nós somos muito cúmplices das decisões e pensamentos. Até porque nossas manobras de casas, vamos chamar assim, de energias, de massas, nos levam todos como família para o mesmo lugar. Eu acho que é um lugar que tem que ter no casamento, né? Essa troca, essa balança ali tem que existir. Agora, Fabi, eu falo uma coisa. Eu vou falar, acima de tudo, sou artista, mas eu também tenho um DNA. Nós dois temos um DNA de gestor, de empreendedor. Nós gostamos desse lugar. A gente se sente confortável. Nem todos os colegas têm isso, claramente. Querem fazer isso. Querem e ok. É que faz parte da nossa natureza. A gente tem que ser só artistas. A gente tem uma outra característica, de criar nossos brinquedos. Hoje, o nosso pensamento é, criamos nosso mundo para que a gente possa fazer coisas que a gente deseja, como artista e como empreendedor também. Então, houve muito receio? Houve. Não vou dizer que foi tão simples. É que, lógico, eu estou há 10 anos numa companhia do tamanho da Globo. O desconhecido assusta, é claro. O desconhecido assusta. Por mais que a gente tivesse já uma zona de conforto, para poder dar uma tacada como essa, mesmo assim, você fala, e se não der certo, né? E não é investimento de dinheiro somente que você pensa na ponta. É da imagem, né? Porque você construiu durante 33 anos, no meu caso, e 30 e pouco no dela. Fala assim, e se não der certo, né? Então, é um misto de medo e coragem, mas que faz você gerar a estratégia. E a gente fez bem. A gente fez, modéstia à parte, a gente conseguiu construir bonitinho. A partir da construção do estúdio, do Otalab, que virou nosso polo, pequeno polo, virou nosso projaquinho. Chiquérrimo. Super, muito legal. Criamos a agência fêmea. Com um time de peso, né? No Otalab. No Otalab. O Otalab, e é legal que nós criamos uma fórmula que super funcionou, mostrou-se eficaz. A gente trouxe gente de planilha, de cultura organizacional e de técnica artística, de captação, de audiovisual, como toda produção, da TV Globo. Então, o nosso principal braço direito lá de operações é da TV Globo. Nossa pessoal do audiovisual é da TV Globo. Ou seja, a qualidade, o sarrafo é... É ou era? É era. É era um. Trouxemos, exatamente. E aí a turma de criação é do digital. Então eu misturei a galera, a molecada que estava pulsando e estava respirando o digital já nativo, e a galera da organização do curso. Já tem essa noção muito fundamentada. E a gente conseguiu agregar uma qualidade ao todo, com um custo muito razoável, que começou a ser bastante sustentável como negócio. e a partir daí a pandemia surgiu como um grande impacto para todos nós, nas suas mais variadas formas, mas a gente tem que falar bem baixinho. Foi incrível a pandemia para a gente, porque ela potencializou e escalonou o nosso negócio de maneira muito rápida, porque quando a pandemia surgiu, nós estávamos com tudo aqui pronto. Por um acabo, a gente estava com o estúdio, com tudo, né? Com tudo pronto. De lá fizemos lives beneficentes também, porque não tinha forma de fazer leilão, então nós fizemos de lá também. Pegamos o boom das live comers, as lives musicais, lives corporativas, começaram a ter um modelo de live corporativa. Então, o Atalab escalonou em dois anos, o que ele teria como planejamento seis anos para ter seu... Estavam com a coisa pronta, né? Por um acaso. Por um acaso. Não tem aquele filme do Forrest Gump, em que eles compram o barco do camarão? Sim, sim. Em que entra uma tempestade, eles estão sozinhos em alto mar e todo mundo que estava com o barco atracado, com medo da tempestade? Sim. Foi a mesma coisa, parecia que o Atalab estava sozinho em alto mar. A tempestade, vocês estavam... A gente conseguiu... Prontos para isso. É. Sem querer, mas estavam. Exatamente. E aí, o ecossistema dos nossos negócios e produções tornaram o Atalab e é fundamental para essa realização. E deu super certo. E essa equipe, vocês falaram de gente que vocês trouxeram, fizeram uma mistura. Isso deve ser super importante para um negócio, né? Isso deve não, isso é super importante, né? Achar pessoas que tenham a ver, que vão de fato colaborar e que vão se dar bem, né? Inclusive, combinar com o que vocês querem. Vocês falaram do sócio também, né? Do seu personal trainer. Como é que vocês escolhem isso? Como que vocês fazem? Como que vocês buscam isso? Quando tem, enfim, projeto novo, onde que vocês buscam gente? Eu acho que é isso. Acho que isso é importante para qualquer pessoa que vai empreender, né? Eu acho que a nossa equipe lá do Atalab já foi meio na base da galera realmente da Globo, que estava buscando. Que a gente conhecia. E eu acho que tem um DNA nisso também, que são pessoas que se pareçam com a gente no estilo de conduzir as coisas. Acho que uma coisa que também a gente ficou muito feliz, eu estou muito feliz, assim, hoje eu tenho no meu guarda-chuva de pessoas, nós temos, pessoas que se parecem com a gente. Sabe assim, no jeito de conduzir tantas coisas boas como as ruins, o caos do nosso negócio. Uma galera que ama trabalhar, mas que é leve, que é feliz. É isso, a gente é easy going no negócio. Mas como seja profissa, a gente demanda uma coisa de easy going para transformar o caos. Está tranquilo. É, administra o caos com tranquilidade. É, que somos dessa linha, né? O digital, eu acho que a primeira pessoa foi a Bruna, quando eu vi a matéria. Teve a Tati também. Ah, é, teve. Mas veio a Bruna antes de tudo, o mundo não foi? Não, tinha uma turminha antes. A gente foi compondo, como uma startup, a gente foi entendendo a partir de... Caixando também, né? A partir dos skills de cada profissional e tendo essa máxima de que tem que ser leve, tem que ser legal, profissionais competentes, mas com um jeito de ser legal, com uma cultura bacana, a gente começou a perceber as nossas demandas e também perfis e skills, né? E a gente, algumas pessoas nos inspiram. A Bianca Andrade, a gente sabe, a gente estava falando dela toda hora, mas ela realmente para a gente é uma referência, né? Porque a Bruna veio de lá. A Bruna está lá, ainda cuidando. É, num dos momentos que eu estava vendo umas reuniões lá, de stories e tal, eu falei, cara, que incrível, olha o planejamento que essa menina faz. Aí eu mandei uma mensagem para ela e a gente se aproximou e dali começou. E a Bruna indicou bastante gente para a gente também, cadeia. O Zé Rafael, que é o nosso time de comunicação, da Star Comunicação, também cuida da Bianca. Então, a gente está tentando prototipar modelos que já tem cases que já... É, porque a Boca Rosa é uma coisa incrível, né? Então, a gente está trazendo para o nosso hall pessoas que têm, então, em síntese, o mesmo jeito de ser, de conduzir o trabalho, a paixão pelas coisas, o skill, né? A habilidade de cada uma dessas pessoas e, claro, os cases. Pessoas que têm alguma já protótipo de sucesso ou de resultados positivos que podem acoplar a nossa inteligência. E acho que a partir do momento que a gente vai encaixando, que é um quebra-cabeças mesmo, né? Não tem jeito. A partir do momento que a gente vai encaixando, eu acho que a gente está conseguindo delegar cada vez mais, né? Que é muito importante. Então, entrou o Rafa, que é o nosso gestor agora de negócio, que está conseguindo dar mais fôlego para a gente. E veio da Mind. Estava muito concentrado só na gente, então a gente estava sem tempo para conseguir pensar nos projetos para realizar. Então, o Rafa conseguiu dar uma desafogada. A Dani, que veio também, que também era da Mind, que está com a gente na Utreino, que aí está focada no comercial da Utreino. Então, a gente vai delegando também para continuar tendo o espaço aqui para a gente ir criando e sonhando. E eu acho que para finalizar essa visão sobre com quem a gente gosta e por que a gente gosta de trabalhar, como é que a gente forma os times, é complementação de habilidades. Eu acho que a gente tem, talvez eu seja um pouco mais criativo que a Flávia. Quer dizer, eu exerço a criatividade mais no nosso cotidiano. E a Flávia aplica muito mais a visão de planejamento, de gestão do negócio na nossa... Então, a gente vai se complementando. E eu acho que também essa filosofia vai para o nosso time. A gente tem muitos processos também. Você traz uma ideia, a Flávia pensa em como executar isso. É, talvez isso. Em momentos diferentes... Tem, é uma coisa que ela tem, um pouco mais forte. Isso. E a mesma coisa no dia a dia. E a gente tem um processo, por mais que sejamos ainda pequenininhos, entre aspas, a gente já consegue estabelecer processos de uma grande empresa, sabe? Assim, tem uma reunião semanal, que os times já recebem a informação, o domínio de informação é fundamental. Temos uma agenda única. Quantas pessoas tem? Hoje nós temos mais ou menos direto, umas 20 e poucas pessoas já. Só cuidar da gente. E mais uns 50 no total, uns indiretos que estão full time com a gente no estúdio, por exemplo. Só para administrar a gente, eu acho muito interessante. Na verdade, contando qual treino, a gente já passou de 20. É, já passou de 20. Está quase em 30, com certeza. Com certeza, já bateu 30. A gente já bateu 30, contando qual treino. E isso fora os times... Tine fixo, né? E fora os times dos negócios dos quais nós somos sócios, como a própria Royal Face, como a própria VC, que é a nossa sócia no Hard Rock Hotel. Como o próprio salão. E a gente bota aí, aí a gente bota em função um plug and play dos times, né? Aí do nosso lado a gente pluga o digital com o digital do Hard Rock, do Royal Face, o Royal Face. Tem que ter toda essa conversa, né? De tudo, né? De agenda, de planejamento, de tudo, né? Flávia, e a tua carreira? Como que você faz? Você ainda tem a tua carreira. Sim. Na Globo, né? Que ainda como contratada. E como que você leva essas duas coisas? Como que você planeja isso? Eu não sei como que em algum momento eles podem chamar para fazer algo, só que você está envolvida no negócio. Como é que você consegue levar essas duas agendas? Ou como você, pelo menos, pensa em levar essas duas agendas? É, a gente sempre teve uma relação muito saudável. Eu sempre fui o alcoólico durante toda a minha carreira, durante toda a minha vida na Globo. Vida inteira, né? Eu fui Globo. Eu comecei lá com 14, 15. Porque esse aqui passou por todas as emissoras possíveis. Eu acho que ele mente a idade. Acho que ele mente a idade. Mas eu sou a vida inteira só Globo. E a gente sempre teve uma relação muito... Trinta e poucos anos de CLT, Fabi. Olha que lindo. Eu falo isso que é muito lindo. É que nem quando a gente conta aquela história do seu Antônio da Godia, que trabalha há 43 anos. Vai se aposentar lá. Sou eu, sou o seu Antônio. Aqui está o seu Antônio da Godia. Está aqui na Globo. Isso é lindo. Mas a gente sempre teve uma relação muito saudável e aberta. de eu poder dizer não para trabalhos que não me tocavam, que eu achava que não iam exigir de mim, não iam me tirar da caixinha. Mas nos últimos dois anos, como teve o acúmulo das novelas, de todas as séries e trabalhos, que ficaram ali na linha, na fila por conta da pandemia, eu consegui, nesses últimos dois anos, não ter essa solicitação tão grande, a não ser para coisas pontuais de programa. E consegui, de fato, me dedicar 100% a esse lado empreender que a Flávia tanto estava querendo. Então, consegui, nesses dois anos, tirar do papel tantos outros projetos. O projeto do outro salão que a gente inaugurou em outubro. É, outubro passado. Sim, para quem não sabe, é o salão do Proença. É, o Marcos Proença. E a Flávia é sócia. Eu era sócia só no primeiro lá com ele. No segundo, não. Nós fechamos o segundo e abrimos esse. Ficamos agora sócios em 100%, que eu acho que vai ser um grande facilitador aí para a gente, dos canais se cruzando. Conseguimos, com isso, entrar no universo da Royal Face, que era um outro lugar onde eu queria estar. De harmonização facial. De harmonização facial. Somos hoje a rede líder de franquias e harmonização facial no Brasil. Tivemos até uma notícia muito relevante essa semana passada, retrasada, com a entrada de um novo sócio, que acopla toda a sua expertise ao negócio para potencializar e escalonar ainda mais a Royal Face, que é o José Carlos Semenzato, da SMZTO. E está dando mais potência ainda para o todo lá. Junto com o que os fundadores da doutora Andressa, junto com a querida Andressa e o Jefferson, seu marido, criaram já alguns bons anos. Já somos líderes, né? Então, temos hoje 250 no mercado, mas a ideia agora é realmente despontar num ideal que, de novo, coincide muito de como eu penso ao treino, que é se tornar acessível para as pessoas. E a Royal veio também com esse intuito de conseguir democratizar o acesso à beleza. Tantas pessoas que nunca pensaram na vida que poderiam entrar numa clínica de harmonização facial para tirar algo que incomodasse, ou que pesasse, ou que hoje estão podendo ter acesso através de carnê, pagamento em 24 vezes, um preço super acessível, porque nós somos grandes compradores de marcas de ponta. Então, a mesma marca que Bambambam vai ter um dermato ponta de linha é a mesma que a gente vai estar usando lá na Royal Face, o que é sensacional. E acho que até que mais que a democratização é a responsabilidade com a qual a gente trata isso, com que a gente trata o desejo do cliente. Porque tem uma história curiosa que a gente fala toda hora, que quando a gente foi convidado para conhecer o negócio da Royal Face, a gente fez questão de ir até Curitiba, onde fica a sede da nossa companhia lá, para conhecer não só os sócios, mas conhecer a fundadora, a Andressa, a doutora Andressa. E a gente estava lá. Ela seria um termômetro para a gente, né? Ela seria um termômetro de como conduz, porque assim, a gente falou assim, se entrar aqui em Kardashian, aqui com... Se entrar ela toda... Toda assim... Tem alguma coisa errada na cultura. Tem alguma coisa errada na cultura, no coração da visão desse negócio. Mas quando a gente viu a querida doutora Andressa, a nossa amiga e sócia hoje em dia, uma mulher linda, mas... Natural, bonita. Olha... A gente viu... Foi um alívio à primeira vista. Ai, que incrível. Porque ela já tinha uma história incrível de vida. E surge aquela mulher ali, natural, e que é muito o princípio da Royal Face. E ser levado para a ponta. Respeitar a história de cada um, a individualidade de cada um. A pessoa chega lá, quer fazer mil coisas. Por que não faz 50 coisas, então, inicialmente? Vamos devagarzinho. Vai se sentindo. Porque o que a gente quer é que você só melhore o que você já tem de melhor. Para você se reconhecer, né? Para você se perceber. Então, de novo, foi um lugar, assim, onde eu queria estar, que eu tinha esse lugar também de inspiração, mesmo sem querer, para algumas mulheres. E era um outro lugar onde eu queria estar, nesse lugar de beleza. Da estética, né? Da estética, que a gente também trouxe. Aí veio o salão, aí veio a Royal Face. E, na sequência, a Hard Rock, estou falando isso tudo porque, durante esses dois anos, eu consegui tirar do papel todos esses projetos e a gente mergulhar em todos eles. Me deu possibilidade, no tempo que eu estava longe das novelas propriamente ditas. Eu consegui me realizar. Até porque, artisticamente, a Flávia, pelo ótimo contrato que tem com a Globo, não pode fazer tantas coisas como, por exemplo, eu posso fazer hoje em dia pela liberdade que eu tenho. Sim, tem uma série de limitações. Então, ela pode focar 100%. Enquanto isso, eu também pude, eu pude equilibrar, não só tocando junto com ela essas prospecções todas comerciais, mas também apostar em outras coisas artísticas, como filmes, etc. Até o projeto do UOL. E como está a sua carreira de cineasta? Ah, estou amando, você sabia! Fabi, eu estou realizado. Conte, por favor. Imagina, depois de 33 anos de carreira, de tudo que eu já fiz na minha vida, e não foram poucas coisas, artisticamente falando, havia, sim, uma prateleirinha lá no topo do meu armário, falando assim, cinema, nunca fiz. Quando eu saí da Globo, exatamente aquela primeira pergunta, o que você quer fazer? Eu até brinco que a Globo estava naquele projeto corporativo, reorganizacional de Somos Uma Só Globo, né? E eu falei, puxa, eu quero ser mil otavianos. E o cinema apareceu sem querer, porque eu sempre tive esse DNA criativo, mais evidente, e eu pensei num argumento de um filme que fala sobre uma questão vocacional, sobre uma crise existencial de um cidadão chamado Ulisses, que aos seus 45 anos de idade, um arquiteto respeitado, uma família linda, num escritório gigantesco, ele se vê numa crise existencial. No dia do seu aniversário, a cena inicial do filme, estou dando um spoiler, ele discutindo com Deus sobre qual é a sua verdadeira vocação na Terra. E o filme fala sobre isso. E ele procura uma coach vocacional, que promete uma regressão vocacional, e aí, enfim, aí tem um filme que eu não posso falar, mas é impressionante. O viés do filme é isso, né? O propósito de cada um aqui. E de se questionar em algum momento. Exato. E aos 45, 50 anos... Quem nunca, né? Que é conhecido. Esse U do Ulisses inspirou o U da Utreino, em vários aspectos. E aqui embaixo, nesse bottom line, bem baixinho nesse U, em termos de pesquisas, aliás, a ideia do filme partiu de uma pesquisa da antropóloga Miriam Goldenberg, que ela, de maneira brilhante, muito, ela construiu esse U, que é a linha da vida, e ela fala, os 15 e 75 anos estão nesse topo aqui do U, porque eles se assemelham. A gente fica um pouco mais irresponsável, a gente fica sem esse tom do mundo. Mais adolescente, quer fazer a tatuagem. Quero fazer a tatuagem, quero fazer minha invertida com 70 anos. Minha sogra é a própria nova geração dentro dos 70 e tantos anos. Que faz invertida. Que faz invertida. E aqui embaixo aparece essa figura, nossas figuras de 40 a 55 anos, que fazem suas primeiras grandes reflexões da vida. Fiz a família, eu queria fazer. Estou fazendo a profissão que eu amo, consegui fazer o patrimônio que eu desejava, realizei, enfim. E aí surge esse personagem. Vai se perguntar. E aí quando eu fiz esse argumento desse filme, eu levei para a Disney. Através de um contato com uma amiga, eu apresentei para o Bruno Bluval. Só para a Disney. Só para a Disney. A Disney falou, eu gostei. Porque ele tem um clique mágico, esse filme, que lembram outros longas, como por exemplo, do Jim Carrey, com o Todo Poderoso, Liar, Liar, o Mentiroso. Isso chamou a atenção deles. Eles compraram, de mim, a ideia, e chamou a conspiração para produzir uma das duas maiores ou três maiores produtoras de cinema do Brasil. E aí quando eu achava que o sonho já estava realizado, eu falei, emplaquei um filme. A prateleirinha está cheia. A Disney e a conspira me convidam como ator para ser o protagonista dessa história. Fabio, acho que eu chorei tanto nesse filme, fora do filme. Porque para mim, imagina você imaginando a tal cena no seu papel e de repente a cena sendo realizada na frente e você está dentro da cena. Aí eu assistia sempre, como produtor associado lá, eu assistia, produtor executivo, eu ficava vendo acesso aos dailies, como a gente chama. Eu chorava toda hora. A Flávia viu, foi um processo de 30 e poucos dias, rodamos em março. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Que momento que está? Agora está na segunda finalização com a gente, segundo corte. A Disney está agora trazendo o que a gente chama de notes, as suas anotações. Estamos evoluindo para começar a partir para a pós-definitiva e se Deus quiser, final do ano, início do ano que vem, a gente já está colocando nos cinemas e streaming. Mas está incrível. Está incrível. Já está incrível. Flávia assistiu, é modéstia. Não, mas já está incrível, porque não é uma comédia só. Eles conseguiram atingir um lugar. Com uma mensagem legal. Com uma mensagem, com uma história, com uma relação, de carreira, de família, de vida, perdão. Então, está muito incrível. E acho que vai tocar muita gente, o coração de muita gente que vive essa reflexão, essa virada de chave como a minha foi da Globo. Ah, o Elisses é um pouco você. Você está falando um pouquinho da sua vida. De mim, é. Por que não? Talvez bater uma crise ali de... A crise não diria, porque eu não fiquei entristecido, não fiquei... Eu fiquei inquieto. Mas é isso, tem gente que entristece. Hoje, no Brasil, se a gente olhar o número de desalentados, pessoas que não confiam mais no seu talento, que não têm mais coragem, que não têm coragem de buscar seu emprego, de buscar seu espaço, porque desistiram de si. É gigantesco. Mais de 5, 6 milhões de pessoas estão sentadas em casa. São de desemprego por muito tempo. Por muito tempo. E gente que perdeu a fé em si mesmo. Então, imagina. Eu acho que esse filme vai falar muito ao coração de muita gente. Porque isso acontece. Vai ter um momento de confusão e talvez a vida lhe dê tempo de respirar para daqui a pouquinho você voltar com tudo. Eu estou realizado com isso. Muito bem. Muito legal. Muito. Bom, fiquei assim. Quando você fala... Ah, eu liguei para a Disney, sei lá, consegui uma reunião na Disney, aí consegui o filme, aí resolveram me chamar para ser o principal, o ator principal. Tudo parece ser muito fácil. É, é. Como que é? É que a gente também já tinha uma relação com a Disney, porque a gente já tinha dublado algumas vezes. a gente fez dublagens já de alguns filmes da Disney. Os Incríveis 2, por exemplo, a gente fez, nós juntos, eu e Flavinha. Eu fiz Ready, agora também ele fez o... Eu fiz Divertidamente. Divertidamente. Eu fiz o Medo. A vozinha do Medo. Então, a gente tinha alguns canais ali já com... Mas mesmo assim, a Fabi está trazendo uma perspectiva de que... Mas não foi fácil. Não foi fácil, mas para a gente é mais fácil. Sim. Porque Otaviano liga para falar com fulano. Ué, no mínimo, eu quero só entender o que esse cara quer, o que Otaviano quer. Mas assim, também foi um projeto que antes da pandemia ou no início da pandemia que emplacou. É, pois é. Dois, três anos depois está saindo para vir a realização. Não é instantâneo. Quatro anos, cinco anos. É o time do cinema nacional. Foi plantado lá atrás. Foi construído também. As dublagens devem ter... Ajudar, devem ter aberto portas. Sim. Uma série de coisas. Fabi, relacione-se. Sim. Cria relacionamento. A gente falou, quando a gente começou a montar a Family e a gente resolveu sair do nosso antigo gestor artístico, que é o nosso amigo, parceiro comercial hoje em dia, a gente tinha só uma coisa muito clara na nossa vida. em relacionamento. Porque a gente nunca perdeu oportunidade nos sets, das filmagens publicitárias, dos programas de televisão que a gente era convidado e assim por diante de criar conexões. E é verdade. Se você não criar conexões, se você não criar a sua teia de network ou de relacionamento pessoal, você vai ter mais desafios. Seu talento talvez não tenha portas suficientes para ser explorado. Isso é muito bom na vida, né? De trabalhos, tiramos grandes amigos também. Muito. Na verdade, quase todo mundo que a gente vira amigo, a maioria das pessoas é no trabalho que a gente faz, né? É no nosso trabalho, porque a gente se permite a isso, né? E hoje a gente está fazendo um paralelo com os tempos digitais. Na nossa época, com 15, 16 anos, quando a gente começou a nossa carreira, a gente tivesse o YouTube, tudo seria mais fácil. Eu poderia mostrar meu talento ali num canal do YouTube e eu não teria que ficar ligando para meio mundo, né? Como era antigamente, sai com fita embaixo do braço. Então, hoje, a democratização que o YouTube promove aos talentos talvez não seja tão fundamental a conexão de tantas pessoas. Talvez aposte mais rapidamente no digital. Sim, você escala rapidamente. Se o seu vídeo viralizar, daqui a pouco você está conectado ao MAP, a urgência, você está conectado a uma Coca-Cola da vida e assim por diante, né? E o que você diria para quem está querendo essa carreira, né? Ou fazer esse caminho pelo vídeo, pelo YouTube? O que você, com a sua experiência, diria aí para quem quer começar? Ligue o celular, bote no tripé e sorte o seu talento. Começa. Começa. Se você acha que é um bom leitor de poesia, vá ler sua poesia. Se você é um ator, faça uma cena, brinque e mais do que isso, se inspire. Que nem a gente se inspira numa Bianca, que nem a gente se inspira em Will Smith. Sim, sim. Pega quem é que você admira e de certa maneira não repita o que ele está fazendo, mas replique o modelo do que ele faz. Não copie, né? Eu falo sempre isso. Não é para ser o Otaviana Flávia, seja você, mas talvez aqui você encontre algumas coisas que sejam gatilhos para alguma coisa que você tem de melhor aí. Mas eu acho que antes de tudo tem que ter a realização. É ali que você se realiza, porque eu vejo também muita gente hoje buscando para ter o resultado financeiro. Só primeiro vai durar um tempo ou para ser famoso, talvez. Ou para ser famoso. Muita gente se aproxima de mim e pergunta assim como é que eu faço? Minha filha quer fazer novela na Globo. Eu digo, peraí, sua filha quer fazer novela na Globo ou ela quer ser atriz? Sim. Uma coisa não leva a outra necessariamente. Então assim, se ela quiser ser atriz, bacana, vai fazer a formação, vai buscar a realização. Eu falo de um jeito que parece que é somente isso. Não é somente isso. Acho que esse é o passo imediato. Mas vai se preparar. Cláudio falou uma coisa que é fundamental. Formação. É, mas preparação e realização, né? O que ela quer, meu Deus? Ela quer estar na Globo para ser famosa ou ela quer ser uma atriz? Sim. Então vai em busca de ser atriz, né? Porque os canais hoje se confundem muito. As pessoas querem ser famosas ou querem ter o retorno financeiro e ponto. Até porque o fenômeno Big Brother, que é incrível, a fama imediata e potente e que se tornou sustentável. Porque se a gente olhar o Big Brother há 20 anos atrás, os seus primeiros modelos, os primeiros episódios, edições, quero dizer, ele ganhava grana e pronto. Isso mia. Depois não se mantinha. Hoje o Big Brother dá para a pessoa... Agora tem um sistema para que... Ele monta uma empresa para a pessoa em dois segundos. Antes de ir. Antes de ir. Antes de ir. Já tem a estratégia. Já está tudo montado. É, aconteceu. O case daquela menina, a Manu Gavassi, que eu acho que virou referência, foi impressionante. Quando ela... Acho que foi ela a primeira que fez uma estrutura de pré-gravação de uma série de coisas. De depoimentos. Depoimentos, reações, ah, estou no paredão, prova do líder, etc. Ela deixou tudo preparado, gravou 300... Virou um case. Todo mundo começou a replicar o modelo dela. E aí o que acontece? Antes de você entrar, você já tem sua assessoria. Antes de entrar, você já tem o seu empresário. Antes de você entrar, você já tem uma pessoa que está cuidando das suas redes. Porque antigamente, quando você saía, é que você percebeu o tamanho. Agora não. É um negócio. A pessoa que entra, já vira assim, estou entrando no BBB. Quem quer ser meu sócio nisso? É mais fácil. Fica muito mais fácil. Mas aí, o BBB gerou uma ponta que é fantástica, porque dá a chance de qualquer pessoa, qualquer pessoa, independentemente de se ter talento ou não, se é só carismática ou não, de ganhar uma notoriedade e um negócio. Mas gerou uma escala de faturar de fato algo que não faturaria na vida. Jamais, é. Mas só gerou uma coisa que é importante puxar a atenção de que é preciso, independentemente dessa fama, independentemente dessa grana que surge, de você criar um propósito baseado em alguma formação, uma apuração desse seu talento. O que eu amo, o que eu quero fazer. E como eu posso me aprimorar? Como é que eu posso me preparar? Você anda através de uma faculdade ou de um curso? Eu acho isso lindo quando o cara sai de lá e fala assim, quero ser cantor. Tá bom. Como, né? Como? Vai lá. Mas faz um curso então, preparação de voz. Vai se dedicar. Juliette é um outro case também, interessantíssimo. E por isso se mantém, né? É, e por isso se mantém, porque ela saiu e percebeu que algo aconteceu e foi fazer o curso de voz que eu sei que ela fez, foi fazer fonoaudióloga que eu sei que ela fez, começou a desenhar, trouxe gente ao redor legal e construiu, tá construindo. É, tá abrindo umas portas assim, que eu jamais conseguiria tão rapidamente, né? Você falou um pouco de preparação, né, Flávio? E também falou da sua carreira super longeva, né? De uma carreira de 30 anos de CLT, no mesmo lugar. E que é um lugar extremamente desejado, um funil muito, né, pequenininho, muito apertado, mas você está lá há muito tempo, né? Como que você, o que foi importante com essa longevidade de carreira, de fama, o que que foi, falando tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, assim, o que que foi importante pra você desenvolver dentro de você, pra, enfim, lidar com essa fama, com esse poder que você ganhou via Globo e o que que foi importante pra você desenvolver também pra ser uma boa atriz, que não é só isso, né? Não é só trabalhar bem, você tem que se relacionar bem, você tem que ser responsável, enfim, queria que você contasse um pouquinho dessas suas qualidades, assim, e principalmente o que você precisou desenvolver. A minha vida inteira foi de formação lá, né? Eu comecei muito novinha, na verdade, com sete anos eu já queria fazer, eu já queria ser atriz, eu queria ser atriz, era o que eu queria, com sete anos falei pra minha mãe, e não tinha internet na nossa época, né, Fabi? Então, era na base do vamos bater de porta em porta, e eu comecei fazendo muito figuração e ponta, porque era a forma de eu conhecer os produtores de elenco e ficar sabendo dos testes, porque a gente não sabia. Mas foi sua mãe que começou fazendo isso pra você? Minha mãe levava, a mim e os meus dois irmãos também na garupa, que também fizeram ponta, estão aí, vão fazer também, fizemos várias juntos, eu era caçula, cada hora era uma parte da família me ajudando pra conseguir ir nos testes, ir nessas tentativas de conhecer alguém, desde os oito eu já fazia teatro também, comecei em teatro lá no Rio, depois eu fui pro tablado, depois do tablado eu fiz a formação na Cal, que são três anos, e já com quatorze foi quando eu ingressei de quatorze pra quinze na primeira novela como atriz, de fato, através de um teste que eu fiquei sabendo justamente porque fazia as figurações, porque fazia as pontas, eu estava ali dentro pra entender quem era quem, fiz as primeiras oficinas da Globo quando a Globo instalou lá atrás a primeira oficina infantil com onze, doze anos eu fiz, com Beto Silveira lá atrás, depois a primeira oficina adolescente, eu fiz o piloto também, então fiz o piloto de todos esses projetos, e através disso eu fiquei sabendo dos testes e foi quando eu fiz a primeira novela. O meu processo foi a primeira top model, top model, que era uma novela deliciosa na praia com Nuno Leal Maia, Malu Mader, Linda, Modela, aquela coisa toda, uma novela deliciosa. Adriane Esteves também, não é não? Sim, Adriane Esteves. Do Faustão, fomos eu, Adriana e Gabi Duarte. E aí a minha história inteira foi construída de uma forma muito paulatina, muito lenta e sempre foi tudo muito na batalha, muito suado, muitos testes, muito bater na porta, deixa eu fazer, já está fechado, mas deixa eu testar. Foi muito na, dando a cara tapa mesmo. Então eu acho que eu não tive esse lugar para ter um deslumbre ou para vir o estrelismo. A minha vida inteira eu sempre fui muito pé no chão, porque de fato sempre foi muito suado o processo para mim. Quando chegou 17 anos, era uma hora de eu já sentir alguma estabilidade na minha carreira artística, porque eu estava 10 já, você fizer as contas, já estava 10 ali tentando e nada, foi quando eu prestei vestibular, fiz direito, fiz comunicação, não me encerrei comunicação, fiz os 3 anos só de comunicação. Faculdade de Direito você terminou? Faculdade de Direito eu terminei. É uma divulgada, Fabi. Fiz OAB e tudo. Durante esse processo da faculdade eu fiz 3 novelas ainda, eu coordenei com algumas novelas de forma pontual. e quando acabou a prova da OAB que eu estava indo ver uma sala no centro da cidade para seguir com direito autoral, recebi o telefonema da Globo para o meu primeiro contrato longo. Foi o primeiro momento que eu falei posso respirar, vou sobreviver do que eu amo da minha carreira de atriz que até então era uma batalha muito grande. Hoje existe esse desejo de quero ser atriz, quero ser atriz, mas isso não existia 30 anos atrás, 40 anos atrás. Era um medo muito grande e ainda hoje é uma profissão que você tira aqui na ponta quem que realmente de fato vai despontar ou fazer um sucesso muito grande. É muito difícil ainda hoje. Independentemente do talento, porque a pessoa pode ter o talento também e não conseguir. Independente. É um funil muito pequeno. Então eu acho que tem um fator como tudo na vida a sorte, eu digo sempre, de quando o momento chegar, você está pronta para o momento. Porque eu acho que o momento... E está no grupinho perto ali como você estava, né? Porque eu acho que o momento bate uma vez na nossa vida. Não tem como você dizer passa daqui a pouco de novo, o momento vai bater uma vez. Na hora que ele bater, você tem que estar pronta. Então eu acho que é um conjunto de fatores e que tem o network e que tem a inteligência emocional, claro que tem. Quantas vezes eu também peguei derrotas ou papéis que não aconteceram ou personagens e vamos lá, respira fundo, dá a volta por cima. Uma equipe que de repente não tirou o que você queria. Não aconteceu e é um processo que faz parte. E tem autores que são geniais que emplacaram 10 novelas de sucesso e de repente numa não acerta e também você está ali dentro. E você tem que defender com glória, com honra, com paixão, mesmo um processo de 180 capítulos que é uma maratona física e mental. resiliência, respira e fundo. Então são vários processos que eu acho que fazem a diferença, mas eu vejo muita gente perguntando assim, ah, porque eu quero ser atriz, que eu faço. Primeira coisa, com certeza, mergulhe e vá atrás do seu sonho. Com certeza, vá se especializar. Hoje, com a gama de cursos de especializações que a gente tem, até hoje, eu faço o curso sem parar todo mundo. A gente está eternamente se atualizando. Fiz um curso mês passado em Buraquei, alguns dias, falei para isso aqui, adeus, uma semana. Preciso ler um livro com uma coach, a Chubb, que desenvolveu... Uma coach, não, é uma preparadora de elenco. Uma preparadora já, lá de fora, de Hollywood. Não, não, e ela... É coach de carreira. Não, não. E ela desenvolveu uma metodologia para personagens e interpretação muito incrível, assim, baseada em métodos que a gente já estudou lá atrás, de Stanislav, a Visque de Breve. Mas, num outro processo. E ela veio para o Rio para dar pessoalmente, ela veio uma vez por ano para dar pessoalmente. Eu consegui esse ano para fazer o método dela. Então, foi uma semana ali, eu emburacada e conseguindo estar focada. A gente está sempre se alimentando, absorvendo coisas novas, instrumentos, ferramentas novas para ser cada vez melhor. Mas, eu digo sempre, tenha um plano B para não virar uma grande frustração dentro de você, de você não se conseguir realizar, porque é uma carreira muito instável. E nessa carreira artística, o plano B é essencial, né? Porque a chance de você, de fato, se desenvolver na carreira é muito pequena. É muito pequena. E você, por mais que você queira... Você precisa viver financeiramente, você precisa dessa independência financeira. Então, tenha esse plano B. E isso, para mim, foi um grande trunfo na minha vida. E como foi o seu plano B? Como você escolheu esse plano B? Meu plano B era advocacia. Eu ia ser advogada, trabalhar com direito autoral. Me encantei com direito. E acho que durante o processo desses cinco anos, ele me salvou, porque eu teria ficado meio louca de não estar aí de novo. Por que que não acontece? O que que está faltando? Você estava levando uma vida normal de jovem, adolescente. Sim. Estudando, me especializando. Então, minha vida seria, eu vou ser advogada, vou trabalhar com direito autoral. Olha meu plano. Vou estar perto de todo mundo da área, trabalhar com os artistas, e fim de semana, vou me realizar com as peças. Vou montar peças quando surgir uma novela maravilhosa, mas vou estar me sustentando. Vou ter ali uma garantia. Então, tem uma coisa sua, assim, do jeito que você pensa, como você constrói o teu pensamento, que é uma base para que você não pire, né? Sim. Que você, ok, talvez eu não consiga esse espaço que eu estou querendo como atriz, mas eu vou criar algo aqui onde eu vou me apoiar, que vai ser meu dia a dia. E se o sonho der certo? Maravilhoso, né? Quando ele acontecer, eu vou estar ali. Mas eu sempre quis e sempre busquei a minha independência financeira. Para mim, era algo, se não é com a não, não abro mão. Ela sempre teve que existir e sempre fez parte da minha vida. Isso é fundamental para mim. Agora, tem uma coisa na nossa área artística que é mais evidente do que em outras áreas, né? A subjetividade. Porque, assim, é claro que você competente, talentosa, técnica, que seja para uma área específica, você vai ser analisada pelo seu histórico, pelo seu track record. Quais são os seus cases, onde é que você trabalhou, quais foram os seus sucessos, fracassos, e assim por diante. E, no nosso caso, além disso, né, das novelas de sucesso, dos programas de audiência, e do personagem que brilhou, do personagem que não brilhou, tem a subjetividade sobre a interpretação. A gente percebe muito isso. Porque tem autor que olha para a gente e fala assim, ah, não gosto do timing. Não gosto do timing dele. A gente mesmo fala, ah, não gosto desse ator, do timing. Às vezes é o jeito. Mas o artístico é subjetivo demais, né? O artístico é subjetivo. Ou seja, torna ainda mais difícil, ou seja, em qualquer arte, dentro dessa guarda-chuva do segmento artístico, essa escolha ser muito óbvia, ou essa chance de dar certo ser muito óbvia, porque além do todo que a Flavinha já relatou aqui, tem essa subjetividade em cima daquele que vai definir onde você vai fazer, o que você vai fazer. O sair da caixinha é um lugar muito importante também, porque a tendência é verem você num protótipo e te colocarem lá, né? Eu comecei... Já fez aquele papel. Fiz a mocinha, dei muito certo como mocinha e fui mocinha de novo e chegou uma hora que eu falei, opa, agora tá bom. E ser mocinha é um grande desafio. Estou tirando mérito pelo contrário. É um mega desafiador você fazer a mocinha emplacada, certo, e não cair naquele lugar de, ah, lá vem a mocinha, né? É muito difícil, mas chegou uma hora que eu falei, opa, chegou de mocinha. E busquei fazer o oposto que foi quando eu fiz a vilã. Era necessário naquele momento da minha carreira, porque senão eu teria ficado prototipada como... A Cristina? É. Senão teria ficado prototipada como a mocinha e... Ter uma virada. Ter uma virada. Então a gente tem que ter sempre esse alerta. E foi assim e é assim constantemente. Já fiz essa personagem... Mas serve pra outras carreiras. Nossa, eu ia falar agora isso. Com certeza, sempre. Tem que... Ah, já fiz isso aqui bastante. Já me conhecem aqui. Exato. Deixa eu lá pro chão da fábrica agora, né? Deixa eu ver o que eu posso, onde eu posso aprender outra coisa. Deixa eu ir pra outro segmento. Um lugar novo. Tem que ter outras pessoas, enfim. Porque se a gente não se desafiar, a tendência vai ser a gente se acomodando sempre ali, né? Naquele lugar. Não, e te encaixotarem atrás de uma mesa também. É, é. Flávia, você estava falando de carreira aqui. E tem uma coisa na carreira, principalmente de matriz, ou de qualquer mulher famosa, né? Que é lidar com a grande quantidade de crítica que nós, mulheres, recebemos. Eu, como editora de Formas Mulher, tento trazer esse assunto muitas vezes de como a gente é julgada. E claro que você, como uma mulher famosa, bonita, bem-sucedida, empreendedora, está sempre fazendo um monte de coisa em todo lugar, né? Também lida, aliás, lida muito mais com isso do que nós, seres humanos normais. como que você, como que você leva isso? Como que você lida, de fato, emocionalmente com essa questão, né? A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores de uma situação aí recente que a Flávia passou no Instagram, né? As pessoas chegam lá e querem, que estão apenas para julgar, né? Não estão pensando que tem ali uma pessoa que tem, enfim, medos, vontade, sentimentos. que sofrem também, né? É isso, ver só aquela perfeição ali, né? E, bom, então, deixa eu aqui colocar meu julgamento. Como que você lida com isso, né? Acho que você já colocou muito bem aí no início de que nós, mulheres, sofremos muito com todos esses julgamentos na nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente machista. Eu, então, que sou uma mulher pública, mas ainda quase como se estivessem no direito por acompanharem uma trajetória inteira, o que é muito louco, né? E o que estávamos falando era justamente do episódio que eu tinha vivido, que eu vivi recentemente, pela primeira vez, de fato, eu fui me colocar nas redes sociais, no Instagram, porque até então, lá atrás, né? Né, Fabi? A gente vinha de revistas e vinha, talvez, não recebia um comentário direto. E a rede social mudou essa dinâmica. Então, hoje, é incrível porque você pode ter o contato direto com aquele artista que você admira, que você quer um contato. E você com o seu público também. Com o público, você consegue atingir ele. E, ao mesmo lado, o outro lado da moeda, que você também atinge essa pessoa quando você julga ela de forma inadequada. e eu achei que foi muito pontual e produtivo. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com a repercussão que teve. Acho que vale só trazer o episódio que a Fabi falou, mas não entrou em detalhes, só para a galera entender. Porque eu acho que é interessante perceber de onde foi o gatilho. É, eu vou falar. Porque, mas eu fiquei muito feliz com o resultado que teve, porque, pela primeira vez, foi essa minha manifestação em público, que, claro, eu já tinha sofrido de outras vezes, uma forma aqui, outra colar, uma forma menor, pontual, ok, vamos lá, vamos lá. Mas, dessa vez, eu estava no meu aniversário, numa fazenda, que eu fechei uma fazenda para estar em família, com os meus irmãos, meus pais, enfim, filhotas e tudo mais. Então, eu estava num ambiente, no meu berço familiar, relaxada, feliz, comemorando. Postamos uma foto, nós dois, onde eu estava lá de maior, de uma bota, de montaria, de galopar, porque tinha andado a cavalo, paramos numa cachoeira, tinha que voltar, a gente quis voltar a pé, e aí ficou... Era o momento. Era o momento, e a combinação era até inusitada, a brincadeira era essa, que eu estava com uma iôe, uma bota de cavalgada. E com uma caipirinha na mão. E a caipirinha na mão. E... Justo. postamos uma foto juntos e tal, e foi tudo bem. Essa foi a primeira foto, A gente postou junto. Não falaram nada. Que lindo, casal bacana. Que gostoso e tal. E a postagem seguinte, foi a Flávia sozinha, de novo, com o maiô, a bota de cavalgada, e a caipirinha na mão. E aí, essa mulher livre, não foi perdoada, e foi julgada, em todos os segmentos possíveis, né? Você é mulher, como é que você permite isso, na frente do seu marido, e das suas filhas? Você não tem idade, para se expor assim? Você está magra demais? Você está gorda demais? Você... Fim! Na frente dos funcionários. É, como pode. Todos os julgamentos possíveis, e a coisa... Uma mãe de família. Uma mãe de família, como se permite. Pode usar maiô, nem biquíni. E a coisa mais assustadora, Fabi, que é assim, 99%, eu juro para você, 99% dos comentários vinham de nós mulheres. E aí, quando eu fiz o vídeo, a ideia era trazer para a gente, ainda mais, a conscientização, para todas nós mulheres, porque eu nem acho que tenha maldade só, porque a gente é meio que inserida no sistema, quase que já é um automático, está nosso, falar ali, criticar. É, como eu falei, acho que as mulheres, todas as mulheres são muito cobradas. Às vezes, acabam reproduzindo. Exato. Essa cobrança em cima de outras mulheres. Que é erradíssimo, que é erradíssimo, porque já está ali no automático, que a gente precisa quebrar. A gente precisa parar e se perceber, e cortar essa corrente, parar do julgamento, a gente precisa parar de... Se eu não estou podendo ter essa liberdade, o que está me impedindo? Eu não estava passando por cima de ninguém, eu não estava ferindo ninguém, cara de ninguém. O que está me impedindo? Será que é porque talvez a minha relação, ele não deixa? Então, aí é que está errado. Esse é o ponto errado, não de você poder ser livre ou feliz. Então, me fez um bem muito grande, como quando eu me expus, e do retorno que eu tive, da repercussão que eu tive. E eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer cada vez mais à tona. Muito importante. Porque essa cobrança só existe com a mulher. Porque ninguém fala do cabelo branco do homem. Porque ninguém fala, se o homem está barrigudo, o homem fica charmoso. A mulher fica velha. O homem com rugas fica charmoso. A mulher fica barriguda. O que acontece, gente? Isso é o preço de sunga também. Sim, tudo bem. Tudo bem. É o garanhão, inclusive. E tem uma curiosidade, que eu sempre idolatrei a minha esposa, até fisicamente, e sempre postei na minha foto, fotos dela de biquinão, de maiozão, fio dental, desculpa, gostosa, e tal e linda. E não surgiu essa crítica. Não tem problema. Ali não, porque sou eu postando. Mas dá a mulher. É quase como se fosse uma chancela, né? Do marido. É, total. É isso. Tem todo esse sistema. Aí quando ela faz a mesma foto, se ela pega a mesma foto e coloca lá... Sim. A mulher não pode ter o poder e a liberdade sobre o corpo dela. E tem que poder. Nós temos que ter esse direito. Tem uma série de questões envolvidas nesse episódio que você contou, né? Sexismo, heterismo, heterismo, É, a nossa... A questão da gente ser muito julgada e às vezes reproduzir esse julgamento, a questão de que uma mulher do lado de um homem é uma coisa, mas uma mulher sozinha é outra. Tem, assim, um monte de... Um conservadorismo também flutuante aí. Sim, um conservadorismo, porque você não pode aparecer como onde já se viu, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher de 72 anos, disse o nome dela, ela tem um Instagram super legal, e ela postou uma foto de maiô, uma foto não, um rio de maiô, maiô super cavado e tal. Super feliz, alegre. E as pessoas, nossa, se fosse minha avó, eu teria vergonha. Gente, por quê? Qual é o problema, né? Não é o problema. De uma pessoa estar feliz, e por que a gente tem que falar tanto do corpo da mulher, né? Por que ela tem que estar nesse lugar de... Você quer postar uma foto de biquíni? O que? O que? O que incomoda isso? Por que eu me incomodo tanto, né? Talvez porque você não esteja podendo praticar isso, talvez porque você esteja sendo privada de ter essa liberdade, parar para você refletir sobre isso. Eu acho que existem muitas mulheres que sofrem exatamente com isso no dia a dia dela, nos seus relacionamentos tóxicos, que acabam atrapalhando a sua jornada de liberdade. Uma série de conjuntos. É um sistema, né? Tem os relacionamentos, tem a nossa própria... Tem a sociedade julgando. Não tem a dúvida. Tem as cobranças, né? E depositam... Na hora que vem um espelho de algo que está dentro do seu inconsciente impossível, vem nela um protótipo de... Meu Deus! Não posso aceitar isso também. Eu não vou deixar isso acontecer. Quase como... Já que eu estou aqui assim, você também vai ficar assim. E essa rivalidade feminina é muito do machismo que implantou e que alimenta. Foi dito para a gente desde criança que a gente competia, né? Em algum lugar. E na verdade... Não existe isso, gente. Não existe isso. Existe uma admiração. Existe a gente se inspirar. Existe a gente apoiar umas às outras. Eu adoro acordar com o que você posta lá. Forbes Mulher. Acho sempre sensacional. Potente. Potente. Me inspira. Vejo histórias de mulheres que aconteceram, fizeram por onde... Acho sensacional. Vamos lá aplaudir, né? A gente precisa quebrar isso e nós, mulheres, trazermos e acreditarmos mais. E essa conversa que surgiu por acaso, acho que tem chance até de se tornar uma coisa um pouco mais... Como posso dizer, né? Perpétua. Mas um pouco mais constante. Mais frequente. Porque abre uma janela para se construir um diálogo fundamental de talvez juntar outras pessoas que passem pela mesma coisa. Começar a construir uma percepção nova sobre elas mesmas, nós mesmos. Como repercutiu e como foi importante. Como repercutiu e como foi importante. Acho que isso tem que ser discutido, falado, lembrado. Até para a gente lembrar com a mulher que a gente não precisa competir. A gente não está competindo. Isso foi colocado, eu sei que é colocado ainda para as meninas desde cedo, muitas vezes, com pílulas, com matérias, com... Enfim, às vezes a gente vai vendo, né? Onde é que está espalhado isso. Mas trazer isso para a consciência é muito importante, né? Muito. As narrativas já estão mudando, né? Dos filmes... Eu tenho uma filha de 12, a gente tem uma de 23 e uma de 12, né? Veja, de 12, ela já está absorvendo esse novo mundo. Onde nas narrativas do filme não tem mais a amiga que vai derrubar a outra amiga que é inimiga. Não. Elas são amigas e cooperam entre elas. Não vai existir essa rivalidade. Acho que o mundo está passando por essa transformação e a gente precisa falar sobre isso, né? E sobre esse etarismo, né, Fabi? Que a gente pode tudo. Não pode o cabelo comprido. Não pode gostar de maior. Não pode branco. Pelo amor de Deus. Pode tudo. É, a gente pode o que a gente quiser. É. E puder. Exato. Agora, não tem essa história de que tem uma hora ou uma idade para você vestir tal coisa. Sim. Está tão para trás. Isso nem deveria mais ser uma questão, né? Pois é. Me assustou muito quando eu vi os comentários. Se você puser maiô é porque é uma coisa, mas se você não usar o maiô se usar uma roupa muito fechada também deve ter alguma crítica aí. Sim, sim, sim. E como que você internamente lida com isso? Como que te... Porque é uma pessoa que está ali, né? Sim, é. Tem que entender que do outro lado é uma pessoa, né? Eu acho que vários anos de carreira com tantos comentários ou fake news ou críticas eu acho que a gente vai ficando um pouco calejada em relação a algumas coisas. Eu confesso, assim, não me atinge graças, não me atinge... Você está mais... Você já está preparada. Eu já estou calejada ali, já sei que é um lugar que... Ok. E é até essa impunidade que a rede social traz por a pessoa não estar ali no cara a cara com você, por não ter que se expor, por vezes nem existir, por vezes serem feitas. É uma covadia social, né? É, essa covadia social que traz essa coragem de falar absurdo. Sei que eu relevo muito, eu sou daquelas que, assim, eu realmente não leio comentários quando sai alguma matéria. Mas bem, porque é saúde mental, né? E não vai me acrescentar em nada de positivo. E, de fato, eu não tenho uma curiosidade para ler, acredito. Se quiser, eu não tenho. Então, eu lido muito bem com essas questões. Eu falei ali porque foi muito pontual e muito grande e eu fiquei feliz de ter falado. E foi importante, né? Foi importante para mim. Fiquei feliz. Foi uma virada ali. Os 49, quando bateu, foi o dia seguinte que eu fiz os 49. Falei, opa, que isso, gente? Dessa vez eu vou falar. E o mais louco também, trazendo nesse momento do seu aniversário, a gente postou um vídeo de dia dos namorados, no dia 12. Um vídeo calientíssimo. O meu e da Flávia, a gente se pegando loucamente. Flávia é de sutiã e calcinha. Você precisa ver a timeline de positividade. É. Aí tudo bem, né? Aí, de novo, aquele local. Mas eu esqueci que nós postamos um vídeo que era quase um OnlyFans ali. mas foi divertido e gostosa a leitura do Universo Abaixo. E aí, um dia depois ou dois dias depois, vem essa lavada. Foi antes. Porque dia dos namorados é dia 12. Não, mas se faz a viagem, mas acho que você postou no dia 13. Foi logo na sequência. Não lembro se foi exatamente no mesmo dia, não. Acho que você pegou o material. Ah, acho que foi logo na sequência. Foi logo na sequência. Ou seja, aquilo que a gente falou. Comigo. É um outro lugar. Com ele, ok? Já que a gente está falando de casal, de relacionamento, como é que vocês levam tudo isso que vocês vivem nas suas vidas, nas suas carreiras, mas também como empreendedores, como que vocês levam para casa e como que vocês separam ou não separam a vida de empreendedores, sócios, né? Cada um tem a sua. Vocês têm também a de vocês juntos. Como que vocês levam como casal? Como que é? Equilíbrio é fundamental, né? Difícil, né? É difícil. A gente, às vezes, se controla para não levar para a mesa, de jantar com as meninas, conversas do nosso cotidiano. São dois cotidianos, né? O que a gente ama, mas especialmente o da arte, do nosso ambiente profissional, que a gente acaba entrando num loop. E a Júlia agora também é do cinema. Então, se a gente fecha um triângulo de conversa, a gente exclui a nossa de idoso. Então, a gente, por exemplo, tem um acordo na mesa, que não é de agora, de não falar de trabalho e celular não está a bordo. Porque a gente ama, tá? A gente ama. A gente sempre foi de levar, assim, trabalho para casa, discutir, desenvolver. Ainda mais na pandemia, né? Nossa, muito. A gente gosta. Vamos abrir um vinhozinho, vamos falar sobre e vamos desenvolver. É, mas ela nunca pôde ser suprema às nossas crianças, especialmente, e ao nosso cotidiano. E mais do que isso, hora do filme é hora do filme, hora do vinho é do vinho, hora do jantar com a família. E a do filme, para vocês, também, é um aumento que leva a pensar no trabalho. É lógico. A gente percebe o trabalho de um colega ou de um ator que a gente admira ou de uma narrativa que nos emociona e a gente fala assim, quero fazer algo parecido, sua cabecinha criativa, nossa, como artista. É tocado por esse espelho ali daquilo que a gente faz, né? É uma companhia, é uma empresa que a gente está percebendo de certa maneira que realizou algo tão lindo que a gente pode também espelhar. Mas algo que caiu para a gente a ficha, ainda mais pós-pandemia, né? Quando tantos casais se separaram durante a pandemia, que foi uma prova de fogo, a gente ficou ainda mais junto pós-pandemia, porque estamos nos projetos também. Muitos começaram também a fazer projetos profissionais. Exato. Exato. Então, assim, tem momentos quando a gente tem reunião, por exemplo, com os sócios de trabalho, por vezes, ele está no escritório dele e eu estou no meu. A gente está em casa. Mas ele vai estar no escritório dele e eu vou estar no meu escritório, que é uma zona ali separada. separamos espaços, é fundamental, melhor. É, porque a gente convive muito, né? Mas eu acho que existe esse equilíbrio e essa dose de paixão pelo que a gente faz, mas respeito também de, opa, vamos namorar agora? E tem personalidades em ambas searas ali, na pessoal, personalidades muito fortes e na corporativa também personalidades muito fortes. Ou seja, a Flávia tem algumas visões sobre aquele negócio ou aquele trabalho ou aquele produto, serviço, etc, que a gente está fazendo que é dela, assim como eu tenho a minha também. E como é que você resolve isso? Aí tem aquela coisa do, tá bom, deixa ela fazer o game dela. Quem é que vai ceder dessa vez? Tem a sensibilidade porque uma hora não tem que ceder. É, e é um jogo interessante porque a gente vai com isso até sofrendo algumas boas, alguns bons aprendizados, assim, não é que estava certo, a mamãe não me deu certo, olha como estava certo, olha que funcionou assim. E acho que é um jogo de sessões e de permissões que vão construindo mais robustez para o relacionamento. Mesmo, imagina, dois personagens personagens fortes brigando pelo protagonismo de tudo na vida, não dá certo. Aí eu acho que vem aquela generosidade da contracenada, levando de novo para o nosso universo. Tem hora que é o monólogo dela, tem hora que é a fala minha, tem hora que eu que choro, tem hora que ela que chora, tem hora que eu rio, tem hora que ele rio. E eu acho que tem muito também entre a gente o revezamento, assim, de entender esse momento é importante para ele. Vai lá, em buraco, eu vou aguentar mais as pontas. Não, agora sou eu que estou, então segura aí, casa, as meninas, fica mais com você. E aí no caso, você tem uma relação de amor e de, enfim, companheirismo, você vai pensar, peraí, não vou falar isso agora, talvez, porque ele vai ficar chateado, ela vai ficar chateada. Ah, ela tem, nós temos, acho um pouco esse tempero. A gente às vezes não consegue controlar muito, às vezes, né? Porque às vezes os dois estão em pilhas de estresse diferentes, por motivos diferentes, e que de repente os planetas se chocam sem querer numa discussão por causa desse copo que estava no local errado. Mas a gente resolve rapidinho, a gente fala, vamos falar daqui a pouco? Cada um vai para um lado, respira, cada um vai para o escritório. É, aí volta, aí volta e fala. A gente tem essa resolução, tanto para os negócios como para a vida. Não dorme sem se resolver as coisas, ou seja, não sai dessa mesa sem fechar o negócio, sem a gente se entender novamente. Isso é fundamental. Mas eu estava falando muito de parceria na casa também, que eu acho que a gente tem. Além de ter essa divisão muito grande entre a gente, tem muito do, tem momentos, o nosso trabalho é isso, né? De ter que emburacar uma carga horária que exige muito, um dia após o outro, às vezes só um dia de folga. Então, que digo, segura aí mais casas, os meninos... Vai na reunião de pais e filhos no colégio? O que voa? Vai ela? Segura a gente tem essa troca também boa, saudável, que é fundamental. Que é fundamental para a gente conseguir levar tudo, né? E as meninas? Onde que elas entram nessa história? Elas estão participando de alguma maneira do trabalho? A Júlia, que é de 23, está mais presente. Ela já teve mais presente, primeiro porque ela começou com uma jovem atriz também, né? Ela participou de Malhação. Com 15 anos também. Com 15 anos, fez musical, ela também veredou, experimentando esse universo que o pai dela, o Marcos Paulo, sempre foi reconhecido por, e nós dois também. Então, ela se viu incentivada de maneira indireta, porque a gente nunca falou você vai ser atriz ou nada. Ela quis fazer cinema, a forma desse cinema. Mas aí, até então, começou como atriz. Depois ela, vou fazer o cinema. Vai, vou ser diretora, maravilhoso. E começou também a descobrir uma coisa que a gente achou genial e defendeu, foi assim, eu não quero estar tão atrelada a vocês. Ela começou a fazer umas campanhas com a gente, Dia das Pais, Dia das Mães, muitas campanhas juntas, e em um momento ela falou assim, eu não quero mais. Ia ficar na sombra, né? Não quero. A gente achou o máximo. Beleza. Vai, ela é vegetariana, ela é embaixadora do Greenpeace, ela tem sua filosofia de vida, que realmente em vários aspectos difere da nossa, e lindo, tem opiniões distintas, casamos em muitas delas, e ela quer o universo dela, ela quer fazer outras coisas, e vai. E ela foi morar sozinha tem menos de um mês. Ela está com 23, e foi morar sozinha. Fez o filme comigo agora, como terceira assistente de direção. Então, é isso, é independência, correlação profissional, e a competência que ditou ela para estar lá, não escolhi, não coloquei ela lá, foi uma decisão da Conspira, e foi muito bacana. E a outra, Olivia, acho que a gente tem o mesmo zelo, o mesmo tato de fazer assim, apresentar o nosso mundo, mas deixar ela à vontade para decidir. Sabe, tem campanha publicitária que pede a Olivia na campanha. A primeira coisa que eu faço é, pergunto para a Olivia, olhe, e quando a gente devolve, eu sempre tento prototipar uma condição para ela estar, que seja muito menor do que a nossa. Quero dizer, se nós temos oito horas de diária, que ela fique duas horas somente. Para que seja lúdico, gostoso, leve, né? Se são dez fotos, que ela esteja em uma só. Para que ela não tenha no nosso ambiente de trabalho uma relação de, tão novinha, de uma coisa cansativa, extenuante, que seja difícil, porque ela sabe, ela vê a gente viajando, ela sabe que tem isso, mas eu não quero criar nela, porque eu falo o seguinte, eu não estou indo lá para pagar as contas, filha, não é o primeiro argumento, mas que seja, eu estou indo lá para trabalhar para gerar rendimentos também, mas acima de tudo é porque eu sou feliz com o que eu faço. E é essa relação que eu quero que ela tenha com a vida, que a gente quer que ela tenha fazendo o que ela quiser na vida. Que primeiro ela seja pela felicidade e depois pelas consequências financeiras, pessoais, vaidosas, etc. Mas a primeira condição é a felicidade, é o que a gente sempre tenta trazer. Por isso que a gente vai... curtir e se descobrir, que eu acho que é um dos processos mais difíceis e desafiadores na vida. O que eu quero ser de fato quando crescer? Uma pergunta tão difícil. O meu filme tem uma hashtag é essa, o que você quer ser quando você crescer. E você muda também, né? Lógico, ok. Se eu fico trágico aos 45, você faz um questionamento. E às vezes antes, você também faz o questionamento. A vida pode impor, mas condições até trágicas, para você repensar no todo. As crises, né? Você está no meio de um crescimento profissional exponencial, você está conquistando o mundo e de repente uma doença, ele pega em cheio ou seu marido, seu parceiro, sua namorada, sua mãe, seu pai, de repente você tem que repensar o todo. Eu ia falar que nem o Ford Study lá para a mulherada, né? A gente 30 tinha que ter o Ford 50, para a mulherada que nos 50, que começa a guinada de vida, de carreira, que retoma. Quantos casos a gente tem visto, olhado e é incrível trazer, né? Porque o etarismo está muito presente também aí para a mulher no mercado de trabalho. E não é agora, né? A gente fala tudo, vamos falar de tudo, machismo, feminicídio, homofobia, o etarismo, o sexismo, sempre estiveram aí. Sempre. Sempre. A diferença é que agora estamos falando muito mais. Estamos falando, trazendo a mesa. Está sendo visto, está sendo relatado, está sendo denunciado e isso que é... É o início de uma mudança. É o início de uma mudança. Então, quando a gente fala da coisa do Forbes mais 50, é interessante perceber assim porque a gente, quando a classe artística, a classe artística sente na pele isso há muitos anos. A pessoa passou... Não, todo mundo antigamente fez 50, acabou, né? Acabou. E não é mais. Também, não tenho dúvida. Mas a nossa, por ter a questão da estética, do visual... Ainda é mais pesado. É, a gente envelhece nos vendo, você se vê uma vez por dia nos perigos, se você se quiser. Ou fazendo uma selfie. A gente é obrigado a ver toda hora, o tempo todo. Então, a gente vê... E é muito julgado e pressionado por isso, né? Exato. Então, especialmente, principalmente a Flávia, as mulheres. As mulheres. Pois é, mas tem esse movimento hoje, né? De começar a trazer uma consciência, porque claro que a juventude é super importante, porque tem a força, tem... Com certeza. Você trabalha 20 horas, está tudo bem. Mas quando você passa dos 40 e poucos, né? ou dos 50, que seja, você vai trazendo também uma maturidade, uma qualidade. uma experiência, né? Que vão complementar. Juntar as duas pontas é o plano perfeito. Exato. E é isso que está acontecendo no mercado de trabalho. Tem a geração Z, né? E tem o pessoal de 50 ou mais que está ali também, ativo, e vai trabalhar junto, vai ter que trabalhar junto, né? E tem também... A população está envelhecendo. E tem também uma prateleira de produtos e serviços que estão focados na galera mais jovem. Parece que a propaganda aponta só para esse universo jovem. E existe um universo de consumo que eu não vejo uma comunicação clara para eles assim. É que nem a indústria da beleza e cosmético, você vê, são aquelas meninas de 20 anos fazendo isso. Você fala, gente... Mas quem vai comprar creme mesmo... Gente, quem vai comprar são pessoas mais velhas, né? É mais velha. Vamos estar ali para estampar, por favor, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu acho que é uma reflexão que já deve estar batendo... Já bateu faz tempo. Está começando, né? Mas eu acho que é importante atentar que existe um geracional aí que está ficando um pouco de lado nessa conversa, até na comunicação como um todo. Mas não vai ter como, porque tem o envelhecimento da população, a parcela de pessoas acima de 45 vai ser muito maior em 2030. É isso. Então, não tem jeito, né? Vamos ter que ficar produtivos até mais tarde, até com mais idade. Que bom. E a gente estava lendo uma matéria que vai mostrar que eu acho que essa nossa geração de 45, 50 vai ser a primeira grande geração de centenários da humanidade. Chegaremos ao 100. Mas com uma qualidade. Mas com uma qualidade. Sim, sim. E é impressionante. Meu sogro tem 87 anos, Fabi. Eu não sei como eu vou estar de paciência até lá, viu? Ah, não. Isso não se discuta. Exatamente. Não se discuta. Paciência eu não sei. Isso eu não sabemos. Mas estaremos aqui um pouco melhores do que a nossa antiga geração. Sim. Gente. Ah, não. Ah, não. O que é isso? Já vai interromper? Uma hora tem que acabar. Impossível. Nós nem falamos da nossa mentira. Vou ler um poema. De que não falamos? Super obrigada pelo tempo de vocês. A gente que agradece. Super obrigada a você. Passou super rápido mesmo. Foi. Geralmente eu pergunto muito mais vezes quanto tempo a gente tem. Mas passou muito rápido. Quando eu vi, já tinha dado mais de uma hora que a gente está aqui. Estou assim, parece que passou 20 minutos. E foi super gostoso falar com vocês. Saber um pouquinho mais dessa história de vocês. Que é muito rica. Que é muito bacana, né? E espero sucesso nos projetos empreendedores. Muito obrigado, querido. Queremos ver. Muito obrigado. Tomara que a gente toque o coração de todos os brasileiros. Flávia, quero ver você atuante nessa questão do etarismo, feminismo. Estou adorando ver esse pezinho. Sei que você não vai ficar entrando no Instagram toda hora para dar lição. Mas, assim, muito bacana você ter colocado, você como essa mulher que alcança tanta gente, ter se colocado em relação a isso, né? A nossa liberdade como mulheres. Como ela é importante. Como é importante a gente fazer essa reflexão. Vamos apoiarmos. conversa, né? Eu vou trazer, assim, mais essa conversa. Foi muito enriquecedora e eu acho que vai ser para a gente. Está convidada em Forbes Mulher para falar disso, Que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada. Que honra estar aqui com você, viu? Que eu admiro tanto, que me inspira tanto. Minha mão está suando. Maravilhosa você, gente. Minha mão está suando. Muito obrigada. Estou super nervosa de ter feito meu quinto podcast. Arrasou. Parece que já está no centésimo, já. Fizemos mais um podcast, dessa vez, com o casal multi-tarefas, tarefas, artistas, empreendedores, celebridades, influencers, Flávia, Alessandra e Otaviano. Eles falaram de um monte de coisa bacana aqui. Espero que vocês curtam e até o próximo Forbes Cast. Eu sou Fabiana Corrêa, editora de Forbes. Até logo. Maravilhosa! Uhul! Maravilhosa!